Bola, bora! Bola, bora! Bola, abrô! Caralho, Vinel, vai! Bora, bora, bora! Corre, corre! Boa, boa, foco Isso aí, tá indo bem Boa, tá indo bem Boa Boa O salto aí é bom Uhul Deu um pulo aí Uhul Boa 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 Eita Levanta, levanta Boa, boa, tá sussa Vai, é isso aí Boa Solta os freios Boa Isso aí, isso aí E aí, meu medo de chumar Não Ah, lá em cima, né É Bora Boa, robôzão Bravo Boa, boa Uhul Isso aí, piloto Boa 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 Frederico Boa 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 Vamos lá. Vamos lá com o Douglas! Iiiiihuu! Achei que ia correr, pô! Também, mãe! Achei que ia correr, pô! Achei que ia correr, pô! Vai aqui, vai aqui! Porra, pô! Achei que ia correr, pô! Achei que ia correr, pô! Achei que ia correr, pô! Bola! Ihhh! Uaaa! E vai ouvindo a música! Isso aí não! Uooo! Uooo! Uoooooooo! E aí, Ony, queijo! Tá trabalhando aonde, velho? A área da internet, né? É! É! Não dá um foul! Ah, ajuda! Um foul na frente! E aí, Otherk, Mantu, queijo! E aí, o cara que ia correr, pô! É! É! Não dá um foul na frente, velho? Boa, o cara queijo! E aí, ono? É! E aí, ahhhh! O cara é o coragem é rígida da onda! Não dá um tuatledão! Achei que ia correr, pô! E aí! lá e aí e aí e aí Lindo! Boa, Matheus! Vai, vai, vai! Boa! Boa, Diogão! Boa, Diogão! Boa, Diogão! Boa, Maru! Boa, Maru! Bom dia! Boa, Maru! A Avenida da Treva! Bora, moleque! Bota, Bota! Boa! 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 Boa, piloto! Boa, Felipe! Isso aí, meu garoto! Boa, piloto! Boa, valeu, valeu! Boa! Boa! Bora, Felipe! Vai lá, Felipe! Vai lá! Boa, Felipe! Boa, piloto! Vai lá, meu filho! Não quero tirar, galera, não? Boa, boa! Boa, Frederico! Vai! Vai, caralho! Boa, robôzão! Vai! Boa, velho! Boa, velho! Boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, bora, bora! É! Boa, bora, bora! Boa, bora! Boa, caralho! Corri pra fora! Bora, bora, bora! Vai, Jesus! Bora, caralho! Bora, bora, bora! Não! Ó! Boa, biné! Uuuuh! Meu piloto! Iiii! Boa, biné! Lindo! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora, bora! Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Os caras vão fritando ainda na música Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 Pedala, pedala, pedala Pedala, 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 pedala, pedala Aí eu preferi comprar esse primeiro Aí deixa eu começar a fazer uns jogos aqui Aí depois eu compro o race Porque o race, pra você fazer as imagens, você vai ter que dar um gopro ao bolso, senão não faz Esse aqui é o seu menino da Sense Boa! Boa, galera! Boa! Essa peca aí! Pau na máquina! Ó, fica boa, galera! É muito legal! Bora, 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 bora! Boa! 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 É da vira, né? 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 Boa! Boa! Boa, boa, boa! Tranquilo, boa! Boa, vem aí! Sobe! Bora, 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 bora! Boa, galera! Boa! Boa, bora, 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 bora Obrigado.